Você tem uma ideia? A América Latina precisa dela. Estamos buscando jovens talentosos e apaixonados para participarem com suas ideias no concurso de ensaios universitários CAF, Ideias para o Futuro 2020. Neste ano, buscamos propostas sobre os desafios para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Como equilibrar a agenda social com a estabilidade econômica? De que jeito nossas sociedades e economias deverão enfrentar os efeitos da Covid-19? Quais são as áreas que precisam com mais urgência de estímulos para o desenvolvimento na região? Como estabelecer mecanismos adequados para que os menos favorecidos possam expressar seu descontentamento? Se você é cidadão de um dos 19 países membros da CAF, tem mais de 18 e menos de 29 anos, se a sua ideia não foi publicada e você acredita que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a integração regional, visite ideiasparofuturo.caf.com.pt e descubra as regras do concurso. Serão distribuídos US$ 6 mil em prêmios e você poderá viajar à Cidade do México para apresentar sua ideia perante o mundo durante a Conferência CAF, que será realizada em novembro deste ano. Suas ideias valem muito, é hora de fazer a diferença para a nossa região. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Lembre-se, fique em casa.